Olá, eu sou a Audrey e eu vou dar para vocês aqui na Sao a Gosto as aulas de gastronomia funcional e saudável. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou formada em direito e um tempo atrás eu descobri que eu tinha intolerâncias alimentares e com isso comecei a me interessar pela cozinha. Comecei a pesquisar receitas, a fazer preparos que substituíssem o leite nas refeições, o queijo e tudo mais, tudo que a gente que a gente adora e contém leite. Então, nisso eu comecei a me interessar pela gastronomia, pela parte da nutrição também dos alimentos e conversando com alguns amigos, com várias pessoas, eu descobri que está cada vez mais normal alergias, intolerâncias e eu vejo que as pessoas não sabem o que fazer, elas não sabem o que comer, mesmo que hoje em dia tenha no mercado, porém não é tão saudável. Mesmo o produto sendo sem leite, mesmo o produto sendo sem glúten, nem sempre ele é saudável. Então, eu comecei a me interessar por essa parte e ingressei na faculdade de nutrição. Com isso, eu comecei a estudar gastronomia funcional e saudável, fiz diversos cursos e venho cada vez mais me interessando e estudando essa parte. E na gastronomia funcional a gente abrange diversas áreas. A gente começa pela parte das bases, né, onde a gente utiliza os alimentos como base, né, das receitas. A gente substitui o leite, a gente substitui a farinha de trigo, a gente usa outras possibilidades e assim, a gente costuma falar que a gastronomia funcional, ela não exclui, ela inclui. Por quê? Porque você vai descobrir diversos alimentos, possibilidades, a gente repagina receitas, cria pratos que tenham o mesmo sabor ou que se torne parecido com as receitas tradicionais. Então, vocês vão ver hoje aqui receitas de leites vegetais, granolas, de pastinhas. Também eu vou ensinar para vocês a fazer um creme de avelã delicioso que ele, ó, substitui e fica aquele lá, famosinho, fica no chinelo, porque realmente é muito bom. E tem o gosto natural, né, do próprio alimento, sem nenhum produto artificial, né. Então, eu vou mostrar para vocês toda essa parte, né, da nutrição e da gastronomia, que a gente pode explorar sim os alimentos e fazer pratos muito deliciosos. Eu vou ensinar para vocês, então, a preparar um leite vegetal ou bebida vegetal, como vocês queiram falar, de caju, de castanha de caju. E é muito legal, porque dá diversas possibilidades. A gente pode utilizar a castanha de caju tanto em receitas doces, quanto receitas salgadas. E assim, o leite de castanha de caju, ele é um espessante. Quando você coloca ele no fogo, você pode usar também como substituição do creme de leite. Você pode utilizar em receitas salgadas. Em receitas doces também, ele serve como base de recheios. E eu vou mostrar para vocês essas possibilidades. Ah, também, ele é muito bom para quem gosta de chocolate quente, porque como ele fica mais grossinho, assim, na hora de preparar, fica uma delícia também. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer esse leite, que é super fácil, com apenas dois ingredientes. Para isso, a gente vai precisar de castanha de caju. Essa daqui, eu já deixei ela de molho. Ela ficou de molho por oito horas. E esse molho, ele é muito importante, porque a gente vai retirar aqueles fitatos e antinutrientes. Então, isso vai fazer com que a gente absorva melhor o nutriente, né, do alimento, além do que ela hidrata. Vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a castanha hidratada e essa daqui é a castanha normal, crua. Viu como ela fica maior? Ela fica hidratada. Então, isso vai ajudar a bater e a gente vai ter um creme ou um leite. Então, é bem fácil. A gente vai precisar da castanha e de água, só. Vou colocar aqui no liquidificador para vocês. Também, com essa castanha, a gente consegue fazer, colocando um pouquinho de água, não colocando muita, um creme. Um creme de leite, que ele pode substituir o creme de leite normal. E a castanha, como ela tem bastante gordura, a gente consegue utilizar ela de diversas formas também. Então, aqui é uma receita super simples e prática, onde a gente vai bater esses dois ingredientes e vamos ter o nosso leite. Eu tô usando aqui, então, 180 gramas de castanha e 800 ml de água. E assim, você pode utilizar da forma que você quiser, porque a quantidade de água que você for colocar vai fazer a textura do teu leite, né? Então, se você quiser um leite mais fluído, você coloca um pouquinho mais de água. Então, vamos bater. Então, depois de bater por mais ou menos uns 5 minutos, vai depender muito do liquidificador também, essa é a textura do nosso leite. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar. Vou colocar aqui no copo. Olha como ele fica. Tem até aquela espuminha. E se você quiser fazer o creme de leite, é só colocar um pouquinho menos de água. Então, com esse leite, a gente pode utilizar para diversas preparações. Dá para fazer um creme de leite, o molho bechamel, a gente consegue utilizar esse leite também. Podemos fazer requeijão. Em sobremesas também a gente substitui. Além de que é um leite ótimo, como ele tem bastante gordura, a gente consegue utilizar para fazer brigadeiro. E também doce de leite. Então, as possibilidades são infinitas. Eu espero muito que vocês gostem e aproveitem bastante essa receita.